Promovido pela CISLO em São Lourenço do Oeste, o Fórum Empresarial alcançou em 2024 a sua 25ª edição. Em vista da data comemorativa, este ano foi um pouco diferente, com uma programação especial. Na 25ª edição do Fórum, que é essa que está acontecendo, a UNO propôs uma parceria para a CISLO, visando aumentar e incrementar o Fórum Empresarial. Então, dessa forma, na segunda-feira, nós tivemos oficinas já no campus da universidade, essas oficinas voltadas para os alunos do ensino médio e também os alunos da instituição. Na terça-feira, aconteceu um painel abordando o tema tecnologia, empregabilidade e cenários atuais. E agora, hoje à noite, a gente vai ter a participação do Nelson Freitas, com uma grande palestra no Centro de Eventos, fazendo o fechamento desse momento tão importante para a cidade de São Lourenço do Oeste, para a CISLO e também para a UNO, tendo em vista que é o primeiro ano que a gente fecha essa grande parceria. Tradicionalmente, o Fórum Empresarial é realizado em um único dia. Desta vez, o evento contou com três dias, reunindo acadêmicos e estudantes do ensino médio. A ideia é sempre aumentar a participação da comunidade nos eventos. A UNO é uma instituição comunitária. A CISLO é uma instituição de associativismo. Então, vamos somar força, vamos fazer mais, vamos fazer melhor, vamos construir o Fórum com mais mãos, tendo em vista a excelência tanto acadêmica quanto a excelência do empresariado. Vale destacar que, no início do Fórum, há 25 anos atrás, começou com mais dias. Nós tínhamos dois dias de palestras, depois o formato diminuiu e agora, então, estamos reinventando o Fórum para que, dessa forma, a gente consiga trazer temas mais atuais e mais pertinentes para o empresário e também para a sociedade, visando o desenvolvimento sempre da nossa São Lourenço. Empregabilidade, inovação e infraestrutura foram temas debatidos durante o Fórum Empresarial, Assuntos considerados relevantes no atual momento que vive a sociedade. São temas que, hoje, está muito tecnologia, a empregabilidade, a gente tem bastante estudantes, né? Tivemos ontem, então, esse momento de bastante conhecimento, né? Muito importante para toda a comunidade e, principalmente, também para os acadêmicos, informações bem grandiosas nesse momento.